E aí gente, tudo beleza? Então beleza, mais um vídeo começando aqui no canal e hoje é um vídeo que eu fazia muito no começo do canal, só que não tem mais nenhum aí, porque eu sempre apagava os vídeos antigos, infelizmente. E hoje eu voltei com esse vídeo que é do lixo ao luxo, espero que vocês gostem, então já deixa o like aí no vídeo. Já se inscreva aqui se você ainda não for inscrito e me siga no Instagram que está aqui embaixo, arroba radigeloar. Como vocês estão vendo, eu acabei de sair do banho, lavei meu cabelo, que estava um nojo. A iluminação desse vídeo não está muito boa, porque o tempo que está pra chuva e aí, né, eu uso a iluminação do dia pra gravar. Mas enfim, agora eu vou secar meu cabelo aqui, ou eu faço a make primeiro, o que vocês acham? Acho que eu vou secar o cabelo primeiro, primeiro vou fazer o cabelo, depois a maquiagem. Eu vou estar usando esse protetor térmico, né, que também é um creme de pentear, que é muito bom. Tá lindo, ó, lindo, ó. Não acredito que eu tô pensando desse jeito aqui no YouTube, né? Enfim, gente, eu ainda não retoquei o cabelo, porque hoje é segunda-feira, vou retocar algum dia dessa semana. Então vai estar meio desbotado onde ela é loiro, mas tá tudo certo. Meu cabelo, gente, ele não tem nó, isso é incrível. E se vocês querem saber qual shampoo que eu uso, máscara, tem um vídeo aí no canal que ela vê meu cabelo pela primeira vez em casa, que eu mostrei tudo para vocês, tá bom? Então se vocês querem saber o shampoo que eu uso, a máscara, tudo, é só vocês verem no vídeo que eu mostrei. E se vocês querem saber o shampoo que eu uso, a maiscara, tudo, é só vocês verem no vídeo. Pronto, meu cabelo está seco, maravilhoso. Na verdade, estou um pouco armado, né, porque a pessoa está com preguiça de arrumar. Mas está assim, está com brilho, é, cheiroso. Gente, o creme de mentir é muito cheiroso, na verdade, o shampoo com adicionador do creme de mentir é muito cheiroso. E olha só como está. Agora partiu para maquiagem, gente, estou com sono, porque ele está dormindo. Não sei se eu vou colocar essa faixa, porque sempre que eu coloco, ela marca meu cabelo, gente, sério. E agora, hein? O que eu faço? Mas se eu não colocar, eu não vou conseguir me maquiar, porque o cabelo vai ficar caindo. Merda. Pronto, gente, agora sim. Meu cabelo, quando eu tirar a faixa, fica tudo marcado. Mas enfim, vamos começar a maquiagem, eu não vou fazer uma coisa pesada, pesada, vai ser bem basiquinha, porque eu vou gravar daqui a pouco, depois que eu terminar esse vídeo. Eu estou gravando, né, mas a maquiagem vai ser para eu gravar. Então vamos começar a ir passando o corretivo, vou pegar ele aqui. E olha o corretivo. Gente, eu amo quando a iluminação fica dessa cor, mas nem sempre o sol colabora. Eu não passo na minha pálpebra, isso porque eu gosto da corzinha que ela é, sabe, meio rosinha. Então eu não passo nela. Agora eu vou usar a base, eu vou ver aqui qual que eu vou pegar, peraí. Comprei essa daqui, gente, para fazer um vídeo, só que eu comprei a cor 3, então fica meio amarela em mim, mas eu vou usar ela mesmo e depois eu conserto com o pó, com essas coisas. Na hora que eu testei na loja a cor estava boa, mas depois que eu vim aqui em casa usar, muito amarela para mim, galera. E a cor 3, a minha é a 2, não sei porque que eu comprei a 3. Agora é a hora do contorno. Gente, calma que daqui a pouco a base vai ficar da minha cor. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Agora eu vou usar esse iluminador aqui. Para a celha eu vou usar essa palhetinha aqui de sempre, esse trio. E eu uso essa corzinha aqui que é a mais clara. Eu vou passar um lápis branco na linha d'água. E agora eu vou passar o rímel aqui embaixo. E eu uso esse daqui, da Ruby Rose. Gente, meus cílios de cimbo estão em falta, né? Porque eu preciso fazer a manutenção. Mas vai ficar assim mesmo. E agora eu vou passar o lip tint. Espera aí que eu vou procurar ele que eu nem sei onde ele se meteu. Aqui, gente. Vamos passar o lip tint. E pronto, gente. A maquiagem vai ficar assim. Prontinho. Agora eu vou tirar esse negócio do cabelo. Vocês vão ver que eu vou estar com o cabelo todo marcado, gente. É um ódio. Jesus, eu vou arrumar o cabelo porque ficou todo marcado. Já que eu volto aqui. E já volto também com a minha roupa aqui da parte de cima, né? Porque a parte de baixo vocês não vão ver porque eu só fico de pijama. Mas é isso. Em um, dois, três, vou aparecer aqui pronta. Já! Aê, galera! Tô pronto. Eu coloquei essa bluzinha aqui. E o cabelo nem fiz nada, gente. Fiquei com preguiça. Mas ele soltou com o tempo um pouquinho. Ainda tá um pouco marcado. Mas foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, vocês já sabem. Já mete o dedo no like aí pra mim que isso me ajuda muito. E meus cílios toda hora tá grudando. Inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. Já se inscreva aí. Seja muito bem-vindo. Eu sou bem legal. E me siga no Instagram também que está aqui embaixo. Arroba.radigeloara Estamos a rumo a 40 mil seguidores lá. Então bora lá me ajudar a chegar a 40 mil. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!